Pô pessoal, sem se acaso estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um vídeo de E desta vez, pessoal, eu trago algo muito divertido para vocês. Como vocês viram no título, eu gastei 1.200 dólares e olha o que chegou. Só que tem uma parte importante nesta história toda, pessoal. É, eu realmente gastei 1.200 dólares mas aquilo em que eu gastei ainda não chegou. Então, este vídeo vai ficando por aqui. Ai! Au! What the fuck? Mas chega assim? Pessoal, acho que chegou. Chegou a minha nova câmara! Que está a fazer a luz aqui com a porcaria da luz aqui. Não dá para mostrar-vos que câmara aqui é. Pessoal, comprei uma Sony! Não interessa o modelo. O modelo não interessa. É só comprei uma Sony. Comprei uma Sony RX100 Mark IV, pessoal. Esta é uma das melhores câmaras que se pode chamar. Eu não diria chamar mas talvez pode-se utilizar como uma Handycam assim como eu utilizo a minha outra Sony que é esta Sony Action, tá? Esta Sony Action que eu utilizo para gravar os meus vídeos de Pokémon Go e os vlogs quando eu saio de casa, etc, etc, etc. E é para isso que eu finalmente comprei uma nova câmara. Para ter nova qualidade. Uma qualidade muito melhor. Uma câmara que grava 4K e que, mano, é muito, muito, muito boa. Eu vou explicar um pouquinho sobre ela e ao mesmo tempo vou fazer aqui um pequeno unboxing. E não só comprei a câmara como também comprei uma bateria. Uma segunda bateria que é para me ajudar se uma acabar tenho a outra ainda carregada. E também comprei um cartão de 128GB, pessoal. Que é para poder gravar muito e ainda por cima porque as gravações de 4K as gravações que gravo 4K aqui na câmara sempre ficam gigantescas. As gravações de 4K ficam muito, mas muito, mas muito grandes. Tipo, um minuto é capaz de ser pelo menos 2GB. Então é bom termos um cartão que seja gigantesco pelo menos que dê para gravar 4K tranquilamente. Ok, pessoal. Eu decidi posicionar agora a câmara de uma forma para vocês poderem ver bem as coisinhas. E como podem ver ela é uma Sony RX100 IV que é a Mark IV, tá, pessoal? Se vocês virem aqui vocês conseguem ver. Eu não sei se isto está a focar ou não. Agora está a focar. Olhem só. É uma Sony RX100 Mark IV. É a melhor marca que existe da RX100 e é uma câmara muito boa em relação a gravar de dia e etc. Obviamente não tem nenhuma forma de podermos colocar outra lente já que ela é uma câmara pequenina. Não dá para colocar uma lente nem dá para colocar um micro nela. Ela simplesmente é a câmara como é. Assim como esta. Simplesmente é uma câmara assim igual a esta só que de um tamanho um pouquinho maior e é uma câmara como vocês podem ver aqui na imagem. Estão a ver? É uma câmara assim maior. Maior do que esta. Tem um visor. Tem tudo. Mas infelizmente não dá nem para pôr um micro nem para pôr uma lente melhor ou seja o que for ou que seja boa para estar de noite ou etc, etc, etc. Ela é boa de noite, tá? Mas fica com um pouquinho, um pouquinho só de grão mas ela é muito, muito boa e eu recomendo demais até porque é bem leve e dá para levar para qualquer lugar muito facilmente. Vamos lá então começar aqui o nosso unboxing. Há muito tempo que eu não faço unboxing então se eu estiver a fazer alguma coisa errada ou estiver a falar alguma coisa errada peço desculpa. Eu sou meio nube, tá? Com estas coisas todas. Então eu estou a tentar fazer um unboxing que é para vos poder mostrar as novas coisinhas que eu ando a comprar para o meu setup e para as coisas que eu gravo, tá bom? E abri então aqui a nossa caixinha. Conseguimos então abrir aqui a nossa nova câmara que eu estou muito empolgado para ver como é que ela é, mano. para tê-la na minha mão, mano. Finalmente. Ok. Nós temos aqui o nosso livro de garantia a nossa coisinha de garantia que a ninguém me interessa vai para o caraças. Ninguém liga para isso. Ninguém quer saber disso. Depois temos aqui uma coisa que também eu acho que é de garantias e não sei quê. Depois temos aqui os nossos guias as nossas guias para nos explicarmos para nos explicarem como é que funciona a nossa fuck! Pessoal, eu comprei uma bíblia e ela veio juntamente com a câmara, estão a ver? Então está aqui a minha bíblia nova. Vai-te embora, vai-te embora. Mano, porquê tanto papel? Eu só quero a câmara, mano! Eu só quero a câmara, mano! Nossa Senhora! A câmara está aqui dentro, mano! Estou bem-me feliz, mano. Ok, vamos lá começar pela primeira coisinha que temos aqui. Aqui nós temos o... Não sei o que é que é isto. Isto é o carregador, eu acho. Isto é a coisinha para podermos carregar a nossa bateria. Ok, temos aqui o nosso cabo, tá? Temos aqui o nosso cabinho e depois temos aqui o cabo USB que também nos vai ajudar a se ligarmos tudo aqui em ordem e nós vamos poder carregar a câmara tranquilamente. Nós temos aqui o fiozinho, como sempre, como todas as câmaras trazem. Temos o fiozinho para pôr na nossa câmara para podermos segurar a câmara assim e tal. Para podermos segurar a câmara assim. Agora sim, vamos utilizar a coisa que é mais importante, a coisa mais bonita, a coisa mais espetacular. Vamos deixar a caixa aqui de lado, assim. E vamos lá então mexer na coisa mais preciosa que nós temos aqui conosco. A nossa Sony RX100 Mark IV. Olhem só que câmara linda. É uma câmara muito leve, não é nada pesada. E é uma câmara muito, mas muito boa, pessoal. Porque, se vocês virem, tem o visor que nós podemos puxar e pôr aqui na nossa frente. Ou seja, nós nos vamos poder ver tranquilamente, tá? Na nossa frente. E nós podemos fazer o que nós quisermos. Olhem só aqui, pessoal, com o visor. Nós podemos pô-lo assim, podemos pô-lo aqui assim, podemos assim de frente, podemos pô-lo... Mano, de qualquer forma que nós quisermos, mano. Isto é muito, mas muito fixe. Mano, eu estou muito louco, mano. Eu não sei nem o que dizer sobre esta câmara, sinceramente. Eu não sei nem o que dizer. Eu vou tentar testá-la. Vou pôr-lhe a bateria. E vamos lá ver como é que ela funciona. Ok, pessoal. A nossa câmara está pronta. Está ready mesmo para nós começarmos a trabalhar com ela. Simplesmente agora nós temos que fazer o quê? Eu vou então subir aqui a nossa telazinha. Vou pô-la então em ordem. Porque é para ficar virada para nós. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ligá-la aqui no botão daqui de cima. Não sei se vocês conseguem ver. Ali em cima tem um botãozinho para ligar a câmara. Olhem só. Aqui em cima, se eu clicar no botão, ela vai ligar. E ligou a nossa câmara. Olhem só. Está ali a nossa câmara a gravar aqui. É bonitinho. E agora a nossa câmara está em 3, 2, 1. A gravar aqui deste lado. Olá, tudo bem consigo? Está tudo. Comigo também está tudo. Este é o primeiro teste desta câmara. Espero que tenha um bom teste. Eu espero estar a segurar bem na câmara. E que ela não esteja a bugar o áudio. Eu não sei bem ainda de que lado é que sai este áudio. De que lado da câmara é que sai o áudio. Se sai por baixo, se sai por cima, se sai dos lados, se sai... Mano, eu não faço ideia por onde é que sai. Mas simplesmente eu estou a fazer aqui o teste. E eu espero que ela tenha uma qualidade do caralho. Vocês olhem só. Eu estou a olhar agora para a tela. Mas eu vou olhar agora para vocês. Agora vou olhar para a tela. Agora olho para vocês. Agora olho para a tela. Agora olho... Já chega. Já chega. Mas pronto, basicamente pessoal, nós estamos aqui com uma qualidade nova para os nossos vídeos de Pokémon GO e de vlogs quando nós sairmos à rua. A nossa câmara principal, que no caso é esta, que vocês agora estão a ver. É a câmara onde nós sempre gravamos aqui em casa. E esta câmara aqui é a câmara onde nós gravamos fora de casa. E onde eu vou gravar na rua e etc. Porque é uma câmara bem leve. É uma câmara espetacular, como vocês podem ver. Tem um foco muito bruto, pessoal. Por exemplo, se eu virar a câmara aqui para este lugar, ela está focada já de certeza. E agora se eu virar rapidamente para mim, ela vai focar muito, muito rápido. Ela é muito boa para focagem. Mano, ela foca muito rápido mesmo. E é por isso que eu a comprei. Porque eu queria uma câmara que focasse muito rápido as coisas e que tivesse uma qualidade excelente como tem esta. Então, se vocês quiserem comprar uma câmara, ela é cara. Ela é cara. Isso é verdade. Ela é cara. Ela custou 1000 dólares. E ao todo, com a nova bateria e etc. A bateria de reposição para ajudar e etc. E o cartão e tal. Acabei por gastar 1200 dólares. Mas é uma câmara que compensa demais. E é uma câmara que traz uma qualidade absurda para os vídeos. E é por isso que eu a comprei. Eu queria desfazer-me. Desfazer-me não. Porque ela ajudou-me bastante. Então eu vou sempre guardá-la comigo. Mas eu queria mudar a qualidade. Eu não queria utilizar mais esta câmara. Eu queria utilizar uma câmara que tivesse uma qualidade tão boa quanto esta. E por isso é que eu comprei, decidi investir e acabei por comprar esta nova câmara. E chegou já aqui em casa. Mano, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorita, se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. Eu vou tentar deixar algum link na descrição sobre esta câmara. Para vocês poderem ver especificações dela. Ela consegue gravar até 4 minutos, se não me engano, em 4K. A bateria aguenta 4 minutos em 4K. E se nós tivermos um cartão gigante, ela vai aguentar esses 4 minutos. Se não, vai ser bem complicado. Porque eu acho que é muito gigante um vídeo de 4 minutos. Ela aquece, tá? Se nós gravarmos durante 4 minutos em 4K, ela aquece. Eu não sei se a bateria acaba ou simplesmente ela aquece e acaba por desligar-se sozinha. Porque ela sobreaquece se gravarmos numa qualidade muito grande. É normal. Se nós estivermos a gravar durante muito tempo, ela acaba por aquecer. E isso não é bom. Nós temos que mantê-la sempre um pouquinho fresquinha, tá? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorita se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Eu tenho que fazer a minha cama. Pelo amor de Deus, mano. Mano, mas eu nunca fiz a cama. Que lixo. Deixa eu estar assim. Like, favorita, comentem mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Mark 4 RX100 da Sony. Até a próxima. Fiquem bem.